Quando eu dei por mim Sensações, enfim, das sem palavras pra dizer quanto tremeu Quando eu e você aconteceu Quando eu e você aconteceu Tanto naveguei, quantas expedições eu fiz sonhando em te encontrar Quantos argumentos eu usei para dizer que eu não queria amar Foi um cataclisma de emoções tão lindas Uma água de moringa pra beber Quando eu e você aconteceu Quando eu e você aconteceu Meu amor canta, meu amor dança Meu amor sorri pra mim Meu amor doce, meu amor forte Meu amor até o fim Meu amor canta, meu amor dança Meu amor sorri pra mim Meu amor doce, meu amor forte Meu amor até o fim Uma cachoeira refrescando ao meio-dia em pleno verão Um prato de comida tão caseira me esperando em cima do fogão Um beijo envenenado que salvou a minha vida O príncipe encantado apareceu Quando eu e você aconteceu Quando eu e você aconteceu Meu amor canta, meu amor dança, meu amor sorri pra mim Meu amor doce, meu amor forte, meu amor até o fim Meu amor canta, meu amor dança, meu amor sorri pra mim Meu amor doce, meu amor forte, meu amor até o fim Meu amor doce, meu amor Meu amor dança, meu amor sorri pra mim Meu amor doce, meu amor forte, meu amor até o fim Meu amor dança, canta, ele sorri pra mim Meu amor doce, meu amor doce, meu amor forte, meu amor até o fim Meu amor doce, meu amor doce, meu amor até o fim Meu amor doce, meu amor doce, meu amor doce, meu amor até o fim